Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal, deixa eu primeiramente dar uma mexida aqui no áudio galera, dar uma reduzida no master volume, senão vai ficar muito alto, tá ligado? Music, vamos baixar tudo, para a gente não ter dor de cabeça, mano, acho que a música eu vou até, deixa eu ver cadê a música, bom, a música eu vou tirar, bom pessoal, estamos aí com um Rust no canal galera, sim, depois de basicamente anos sem trazer o Rust, resolvi estar trazendo o gameplay para vocês, Lembrando que, tio metralha não é nenhum pró, mas a gente vai tentar arranhar, mano, depois dos boatos que a gente ouviu aí, falando a respeito do Rust para Xbox, eu não sei cara, deixa eu ver aqui, será que a gente já consegue beber água aqui? Olha só cara, essa água é apropriada para beber cara, isso aí me deixa muito contente, sabe por quê? Porque nós estamos aqui, tem recursos, tem alguns itens, ali para frente tem um monte de animal galera, não sei não, acho que nós podemos fazer nossa base por aqui já, já começou o gameplay tentando fazer nossa base, eu não me recordo como é que faz base, não me recordo como é que faz nada, Mas a gente vai tentar trazer alguma coisa aqui no canal do Rust, e depois que você bate na árvore, ela fica marcada cara, não sei por qual motivo, pode ser, pode ser, pode ser não, eu tenho certeza, é para você saber aonde você vai voltar né, você marca algumas árvores para voltar para sua base, basicamente para se localizar, é o que eu acho Bom, eu estou pegando alguns itens aqui, o outro ali, estamos tentando craftar isso, aquilo e tentar sobreviver, porque o Rust é um jogo de sobrevivência um pouco mais hardcore né, além de ter as dificuldades do mapa, ainda tem mais os players né, que também gostam de dar tiro em neguinho safado que acaba de entrar no servidor galera, mano o bagulho é louco velho, olha lá, estou com fome, starving, vamos ver se a gente consegue alguma coisa mano, Eu não sei aonde a gente vai conseguir alimento, tem animal para tudo quanto é lado, aí o problema é matar esses animais né mano, vão ter uma localizaçãozinha boa, olha a clareira aqui galera, dá uma olhada mano, eu não estou jogando no ultra porque meu PC não aguenta tá, meu PC não aguenta, e se tiver alguns delays, algumas desincronização do áudio sabe assim, tipo o áudio sair fora daquilo que a gente está acostumado, Tipo, mano, vocês me perdoam, é que o PC ele dá umas lagadas na hora que está gravando e o bagulho fica louco mano, vamos ver se isso aqui eu consigo, eu queria saber se eu conseguiria craftar alguma coisa, pegar alguma frutinha, alguma coisa, porque a minha fome está caindo, eu acho que a gente pode até morrer de fome tá ligado, eu, basicamente para mim seria um jogo novo, Rust para mim tá, por quê? Porque tipo, eu não tenho muita noção do jogo do Rust né, eu só sei que a minha fome tá caindo aceleradamente, aqui nós temos metal ouro e beleza, tem alguns metais ali que a gente vai precisar, eu vou tentar ir lá mais para aquela clareira mano, eu tô com fome mano, será que eu consigo fazer? Mano, se eu apertar o botão de craft aqui vai dar merda mano, se eu apertar o botão de craft vai dar merda, por quê mano, por quê? Vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, em controls, option, ah lá, ah tá, pixelado, beleza, tamo aqui, quando desse pixelado mano, se eu, se aparecer alguma coisinha aí, eu vou ficar pixelado, vamos lá mano, não dá para não fazer nada, vamos lá, vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa, tô com 17 de fome, posso dizer que eu morra, mas aí a gente inicia de novo. Bom galera, é o seguinte, eu queria saber de vocês né, o que vocês podem falar sobre o Rust pra mim, pode dar uma dica, caraca, tem uma base ali mano, tem uma base, e eu estou nu né mano, aqui ó, tô peladinho mano, essa água não é própria para beber, mas, olha lá mano, tem, eu creio que é um urso ali na frente mano, Olha lá mano, viadinho mano, viadinho ali vê ele já corre mano, não dá nem merda, você não poderia bugar aí cara, para a gente, para a gente matar você rapidão? É tipo rápido, tá ligado, não vai doer nada, não vai dar, não vai rolar, olha o urso mano, a casa aqui tá aberta mano, o que o cara tem aqui, o cara não tem nada mano, o cara não tem nada mano, e o urso tá ali, eu vou morrer de fome mano, Vou morrer de fome porque, a última metade já entra se fudendo já basicamente né, o português claro né, Vamos ver aqui se eu consigo pegar alguma coisa mano, não dá, não dá para pegar nada mano, Olha o urso ali mano, olha a treta do urso, o urso não quer comer o viado, sai daí viado, filho da puta, mas perdão galera, sai de perto, ah safado, tá trazendo o urso para cá viado, minha vida tá caindo mano, Ah viado, mano, olha o cara trazendo o bagulho velho, olha o bicho vindo moleque, é uma galinha, é uma porcaria de uma galinha, vai farma, pega aí, pega, Mano, 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 baixa isso Não tem mais nada aqui mano, vamos embora, vamos embora, vamos vazar daqui, vamos ver o que a gente pegou, dependendo a gente já faz uma fogueirinha aqui, Já come o franguinho mano, franguinho assado é uma delícia mano, franguinho assado é o que há mano, vamos fazer aqui ó, para ficar um pouco mais longe do fio de uma égua lá, do urso, Vamos aqui, vamos aqui, vamos lá, cadê a fogueira, 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 dá para cozinhar? Nem sei mano, vamos ver o que nós temos no nosso inventário, Olha lá mano, ah tá peladinho mano, é, ah frango, frango, vamos comer chicken, 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 chicken é bom, chicken, chicken é bom, chicken, chicken, chicken é bom, chega aí mano, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, vamos correr para cá mano, Vamos fazer uns chickens, que a minha vida dure, não para sempre né mano, mas que dure aí pelo menos um pouco, aquele franguinho caiu do céu mano, Tava marcando ali, fazendo um walker, tá ligado? Aí de repente o bagulho foi que foi louco velho, quando, ah mano, olha lá, olha lá o sanguinho, tá aparecendo do lado aí, Olha o outro viado ali, oh viado, viado, viado do bom, vião, vamos colocar aqui, vamos abrir ela, abre ela, tem madeira? Tem, turnião, vamos colocar aqui, isso, cozinha o frango aí mano, lá 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 lá, franguinho gostoso, franguinho delicioso, franguinho, tá cozinhando, tá cozinhando, olha lá mano, tá com um baguinho de raio, Quer dizer que o raio tá sapecando o bagulho mano, vamos, vai dar tempo, é, é mano, vai dar tempo mano, vamos ver o que a gente consegue mais fazer aqui mano, Dá para fazer um hit touch aqui, fazer umas portas, os bagulho, umas coisas, dá para eu fazer aqui ó, a build plan, que no caso é para eu fazer aqui ó, aí mano, vamos comer mano, vamos comer mano, Aí velho, quarentinha de vida mano, precisamos matar mal alguma coisa, cola aí Tião, Tião, ô, 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 chega aí mano, rapidão, é só duas pancadas, só as costas, só é rapaz, duas pancadinhas, você não vai sentir nada, filho do ego, Ah, meu Deus do céu, mano, não tem um frango por aí caído não, deixa eu ver se eu consigo fazer o bagulho do arco e flecha mano, cadê, o arco e flecha, o arco e flecha, é isso mesmo tio, Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, eu consigo fazer flecha, eu quero fazer o arco e flecha mano, itens, vamos aqui, cloutings, 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 medical, o que que eu preciso aqui, preciso de 50 cloutings, eu só tenho cloutings, não vem ninguém em cima de mim não hein tio, Nossa mano, não tem um porrete, um nada aqui pra gente fazer mano, ah velho, esse já tá me desafiando mano, chega aí não, não precisa correr não, tô devagarzinho atrás de vocês, tranquilo, não quero atrapalhar você, opa, você tá me ouvindo irmão? O cara mandou mensagem aqui, parece, onde você tá amigo? Eu tô por aí mano, tô por aí, mano, eu preciso de comida mano, velho servidorzinho, é da hora cara, eu gostei do servidor, não tô ouvindo galinha, não tô ouvindo mais nada mano, Esses bichos deviam bugar né mano, deviam dar aquela bugadinha básica, ah, deixa a fogueira pra lá mano, não adianta eu querer dar uma de louco né velho, Não quero nem, 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 nem craftar mais nada mano, eu só quero correr aqui e ver qual é que é, ver se eu consigo comer alguma coisa, mano, eu sei que vai ter bastante jogadores de Rust que vão vir aí nos comentários e falar metralha, faz isso metralha, faz aquilo metralha, faz não sei o que metralha, entendeu? Eu sei, eu sei que tem muitos jogadores aí, eu tô pegando aqui alguns aí, olha lá mano, os caras tão jogando mano, aí ó, Esse viado aí é muito, muito esperto mano, muito arisco, muito arisco, suspeito, suspeito, muito arisco, na água ele é mais lento, não é? Na água ele é, ah mano, tem um cara de cavalo lá mano, Olha lá mano, cara de cavalo mano, cara de cavalo, não, não é o cara que tem a cara de cavalo, é o cara tá de cavalo mano, Cara de cavalo, cê é louco, E eu andando, pra lá e pra cá, e o cara vem atropelar o cavalo, Ah mano, vamos correr pra cá, Queria só uma galinhazinha de novo mano, só um franguinho, Tá ligado? Um franguinho assim, bem passado, ia ajudar muito mano, Vai ter asfalto, ah mano, Tem gente aqui velho, vamos ver qual é que é, se eu morrer, morreu, Mano, é os NPCs mano, é os NPCs velho, Olha lá mano, esses NPCs aí, eles são meio bombadão, tá ligado? Tem que olhar pra ver se o outro não tá vindo, Ele fica rodeando aquele carrinho ali, porque aquela bosta de carrinho tem bastante item, tá ligado? Olha lá, ele fica ali, de boa, de boa, viu eu filho da puta, Não, não viu não, mano, eu vou atacar esse viado mano, Olha lá, demônio, Ah mano, matou eu velho, ajuda eu, ajuda eu mano, ajuda eu velho, Ah, ajuda eu, ajuda eu mano, ah, socorro, ah, socorro, ah, ajuda eu, não tem nada de item não tio, Não tem nada de item não, ah, morri, galera, é assim que funciona, você morre e morre e pronto, acabou, Olha lá, xiriquinha, xiriquinha lá, morri, olha lá, ah mano, tem um mercadinho aqui mano, Vamos respawnar de novo, vamos ver qual é que é, vamos ver se vai demorar aqui né mano, ah, não demorou não, é nóis aqui, Olha nóis aqui, travês, onde é que eu nasci mano, onde estou, quem sou eu, Quem poderia ser, oh, onde estou, vamos ver onde é que tá o mapa aqui, Loco mano, ah, tem que segurar né mano, senão não vai, ó, morri aqui, I am here, Ah, tem um mercadinho ali, tem outro mercado aqui, ó, tem scrap, tem scrupo, é, mano, O bagulho aqui é louco, ah, mano, tem uma mercearia do caramba aqui mano, Mas é o seguinte mano, eu vou falar pra vocês que, tá divertido mano, não tá largando do jeito que eu achava aqui, Olha lá, mano, eu vi um foguinho ali mano, eu vi um, eu vi alguma coisa que poderia ser mortal pra mim, Mas não é, ah, mano, eu não sei nada sobre o servidor mano, eu acho que esse servidor tem NPCs, Olha lá, tem um carrinho pegando fogo ali, vamos direto pro carrinho, vamos ver o que tá acontecendo ali, Vamos dar uma de curioso, foda-se, não tô nem aí, tô indo aqui, Comeu e quebrou um bloco, oita lasqueira, o cara, o que é isso aqui mano, por que que tá um saquinho assim pra me pegar? Ó mano, eu consigo empurrar o bagulho mano, opa, vamos ver, não tem nada aqui, Não tem nada, carrinho fodido, quebrado, vamos ali ó, Mano, eu com a pedrinha aqui não tô fazendo merda nenhuma, tá ligado? Ah, peguei scrap metal mano, É, a geladeira não quebra né, a máquina de lavar os bagulho, vamos chegar aqui nesse posto aqui, Vai ser a nossa última parada pra mim tá finalizando o vídeo mano, porque tá gostosinho, Manazinha peladinha né, eu lasquei, pacotão de bolacha hein, Cê tá maluco véio, cê não viu nada aí no pacotão, Ai ai ai, radiação ai morre, ai ai ai, Caraca, Ai ai, fritou meu tonga mano, Ah, radiação, Ah, Vamos virar um pinguim agora, Vamos pra radiação novo, Não é ruim, Não é tonto, Olha lá, tem pouca radiação mano, Deve ter item pra cacete aí, mano Parece um cavalo andando Vamos ver aqui, mano Tô andando devagarzinho, não tá dando nada, mano Cara da motosserra, mano Isso é louco Oba Alguém aqui Alguém Oh, close the door Of course Oh, my life, olha minha vida, mano Minha vida cai lá embaixo, velho Tem um galão d'água aqui, mano Olha lá, a mulherzinha, a nuazinha Que da hora, mano Toda louquinha Os biquinhos, toda acesa, velho Você tá maluco, mano Ah, velho O bagulho aqui é doido, hein Hey, mano What the fuck, mano Ah, mano O que você tem aqui pra nós O que é isso, mano? Roupinha? É Roupinha Oh, louco, mano Dropei a roupa do cara, mano Tchau Vazei, roubei mesmo Sou ruim Vou morrer mesmo, mano Olha lá Olha a minha vida, velho Que isso Ah, mano Chegou dessa base aqui Olha lá Oba Beleza Como é que vocês estão? Nossa, mano O bagulho aqui é É É zica, hein, mano O cara colocou até um Ó É, mano Não dá, não Não dá pra nós, não Deixa eu ver aqui Inventário 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 Não dá pra pôr, mano Ah, mano É embaixo, né, burro Vamos ver como é que nós vai ficar Cheio do bagulho aí Olha lá, mano, ó Olha lá Aparecendo um Zé Ruela do cacete Vamos que vamos, mano Bom, galera Eu acho que é isso aí, mano Vou finalizar o vídeo por aí Não tem muito mais o que fazer O cara roubou minha roupa Quer dizer, eu roubei a roupa dele Nói rouba a roupa de todo mundo Tem umas bases lá que parecem uns bagulho E assim que funciona Eu espero que tenha gravado tudo certinho Meu áudio Que tenha ficado bonitinho Sem dor de cabeça Porque é o seguinte, cara Rust Tá rodando lisinho, cara Coisa que eu não Acharam que não Olha Rodando perfeito, velho Você tá maluco E os caras Falam umas bases Meia louca ali, mano E o servidor tem Neguinho trocando ideia Vocês viram, né, mano Eu quero saber Você vai ter neguinho Metendo sarrafo logo, logo E eu tô pelado, mano Eu tô pelado Não é só o estilo Da base do cara, mano Quanto tempo o cara Não demorou Pra fazer uma base dessa, velho Quanto tempo Bom, vou finalizar, mano Antes que eu empolgue demais Queira ficar jogando Jogando, jogando E você tá ligado É nóis Tamo junto Metagame com mais um vídeo Pra vocês Minha fome Tá caindo lá embaixo Não tem jeito É nóis Valeu, Metagame Com mais um vídeo Pra vocês E você tá ligado